O prefeito Tião Bocalon participou nesta quarta-feira da cerimônia de premiação do terceiro prêmio de gestão e inovação do Ministério Público do Estado do Acre, destinado a servidores do órgão ministerial como forma de valorizar e reconhecer práticas internas bem-sucedidas de membros e servidores. O evento ocorreu no auditório da instituição e contou com a participação de autoridades do Poder Executivo Estadual e Municipal, Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa do Estado do Acre e do Judiciário. Conforme a Procuradora-Geral de Justiça, Cátia Regiane de Araújo Rodrigues, o prêmio é um instrumento instituído pelo Ministério Público acriano para dar visibilidade a projetos alinhados aos objetivos estratégicos institucionais, especialmente os geradores de benefícios à sociedade. Esse evento foi pensado justamente para estimular nossos membros e servidores a melhor servir à sociedade. Então, os projetos que o Ministério Público tem, nós temos uma cartela imensa de projetos no nosso banco, eles concorrem a cada dois anos, né? E aí, esse corpo de jurados decide pelas premiações daqueles que se mais destacaram. Durante esse período da pandemia, foram criados vários projetos aqui. Tanto projetos internos, como é o MP Cuidar, que cuidava dos nossos membros e servidores, como projetos que também visavam cuidar da população. Então, por isso que ele foi inserido nessa terceira edição, né? Com uma premiação especial, porque ele não é previsto naquelas categorias que todos os anos a gente premia. Nicolau Júnior, presidente da Assembleia Legislativa, elogiou a iniciativa. O Ministério Público é um órgão muito importante para a nossa sociedade, muito importante na nossa fiscalização, na fiscalização de modo geral. A gente está aqui com muito orgulho, com muita honra, porque a gente sabe o trabalho que o Ministério Público faz para o cidadão acriando. Então, é um reconhecimento como presidente da Assembleia pelo trabalho, né? Então, parabéns novamente ao Ministério Público, a todos os procuradores e promotores, pela grande gestão que faz aqui do nosso Estado. O governador Gladysio Cabelli reforçou a importância da gestão e inovação do MP, que em sua visão é mais que um órgão de controle, e sim um parceiro do serviço público. Não adianta você, o chefe do executivo, se achar que está acima de qualquer órgão. E eu sempre convidei tanto o Ministério Público do Estado, o Federal, os Tribunais de Contas, para que a gente possa fazermos um trabalho mútuo, porque recursos têm. E o maior prejuízo que têm, às vezes, são os recursos não serem agregados, assim eu posso falar, de uma maneira que vá melhorar a vida das pessoas. O prefeito Tião Bocalon enalteceu a busca de melhor servir à sociedade a admissão constitucional do Ministério Público do Estado do Acre e elogiou as práticas inscritas no Banco de Projetos em sua terceira edição do Prêmio de Gestão e Inovação. Olha, não tenho dúvida nenhuma que esse prêmio aí, aonde premia, inclusive, principalmente a questão da inovação. Em tempos difíceis, como foi esse na pandemia, o desafio foi muito grande, em criar condições, ferramentas novas, ideias novas para poder conviver com a pandemia e fazer o controle da pandemia, para ajudar no controle da pandemia. Então, eu vejo que o que o Ministério Público fez, os prêmios hoje entregues aqui, foram todos nessa direção no sentido de inovação na questão do trato da pandemia. Parabéns a todos que foram premiados, parabéns ao Ministério Público, em nome da doutora Kátia, que é uma guerreira, uma defensora da inovação. Isso é muito bom, porque nos ajudou a colocar o Acre, um dos primeiros colocados, na questão do tratamento da pandemia aqui nesses anos de 2020 e 2021. Então, parabéns. Estou muito feliz de ter participado deste evento e vejo que é fundamental. Tchau.